Eu sou Pan Araújo, sou a Carolina Peixoto, organizadora da Islã das Minas SP e também idealizadoras do projeto Jornada Latines, de literatura, de Islã, de poesia e de troca de informações, de troca de conhecimentos, pensando essas estratégias de escrita de mulheres, de pessoas trans, pessoas não binárias. A programação aconteceu de forma online e foi um outro desafio. Pessoas com diferentes realidades de acesso à internet. E é muito bonito o quanto a gente está já conectado dentro da nossa história, dentro das nossas construções de sociedade. A gente conseguiu fazer um evento muito legal, muito forte. Já está com a sua edição 2023 garantida. A gente está muito, muito feliz.